Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu fui numa festa lá no Açaé É uma festa feminina só leva a mulher Eu fui numa festa lá no Açaé É uma festa feminina só leva a mulher A dona da festa era a cartarina A zompeira era a sabina, a santa letra era a sapé A sasumbeira era a margarida A barbunista era a fita e sanguíntica Eu vou mostrar pra você como se dança amanhã Quem quiser aprender é pra eu prestar atenção A pena chegue pra cá, vai juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou mostrar Gata, me liga, mas acho que tem malada Quero com ti com você na madrugada dançar Pular, até o sol rar, até o sol raiar Gata, me liga, mas acho que tem malada Quero com ti com você na madrugada dançar Pular, que hoje vai rolar Tchê 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 tch Da manga rosa eu quero gosto de suco Era maduro, saco de joão Já não tem que dar seu olhar no outro Beijo pra banjo e um burro canjão Ele macia, de carne de canjo Carivado, rososo, mel, mel, duroso Linda, morena, fruta de nós Temporana, caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda, morena, fruta de nós Temporana, caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena, tropicada Cristiana! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri